O governo Rosiana Sarney terá uma política habitacional voltada para a população de baixa renda. O Maranhão tem terrenos, recursos, materiais de construção e mão de obra suficientes para construir muitas casas populares. O que falta é renda para que as famílias possam comprar as moradias. Com os recursos do FGTS e descontos nos impostos e taxas, Rosiana vai financiar a habitação e o povo vai poder comprar a sua casa própria. Com os novos conjuntos habitacionais e as obras de infraestrutura que eles exigem, surgirão também muitos empregos na construção civil. Um dos problemas mais urgentes que nós precisamos resolver no Maranhão é a questão da moradia. A casa própria é um direito de todos e o governo do Estado tem a obrigação de ajudar as famílias, principalmente as mais pobres, para que elas possam realizar o sonho de ter um lugar só seu para morar.